Oi gente, tô aqui hoje pra além de gravar a minha rotina lá na loja, gravar também a minha rotina alimentar, mostrar a vocês como que tá a minha alimentação atualmente. Quem me acompanha por causa dessa saga do Engorde Comigo deve tá por fora da minha nova fase. Eu tô agora na fase de perder, no caso perder gordura que eu acumulei ao longo desse processo. O que aconteceu? Eu ainda vou gravar um vídeo mostrando a evolução do meu corpo, mostrando como que eu fiquei inchada, como que eu ainda tô me sentindo inchada. Mas foi basicamente isso, no mês de julho eu viajei, né, e aí eu passei o mês inteiro me sabotando, tipo, ah, vou comer à vontade mesmo, meu metabolismo é rápido, eu não engordo com facilidade. Sendo que desde o início do ano eu tô ganhando peso com facilidade. E foi depois que eu comecei a tomar anticoncepcional. Eu tomo anticoncepcional pra ovário policístico, então eu faço que nem minha dine passou, tomar seis meses, parar seis meses. Então eu tomei por seis meses e agora eu tô numa pausa, o que tá me facilitando perder. Mas antes eu não tava perdendo peso de jeito nenhum. Niki, vem cá, pega a bolinha, ó. Eu não tava perdendo peso de jeito nenhum, tava muito difícil pra mim. E eu nunca imaginei que eu fosse chegar nessa fase. Eu creio que foi por causa de tanto remédio que eu tomei pra ganhar peso. Basicamente é isso. Eu fiquei muito inchada, eu reti muito líquido e agora eu preciso tá numa dieta realmente pra perder a gordura que eu acumulei. Da última vez que eu fui no Nutri, eu fui há umas três semanas, eu tava com 27,5% de gordura corporal, da porcentagem. Isso é muita coisa, é muita coisa. Antes eu tinha o quê? 22, 20, 5% é muita coisa. Então eu cheguei aos 57 quilos só de retenção e gordura corporal. Aí agora eu já tô com 53, já consegui liberar 4 quilos. Creio eu que foi tudo de retenção, né? E agora eu tô na minha reeducação alimentar. Tô numa nova fase, numa nova dieta. Então meu Nutri, ele passou primeiramente algumas cápsulas de um remédio manipulado. Só que é natural, é hibisco e cavalinha. Aí ele passou pra eu tomar em jejum. Esse manipulado aqui ajuda a liberar retenção ao longo do dia. Então por causa dele eu passo o dia inteiro fazendo xixi. Minha primeira refeição do dia é antes de ir pra academia. No caso do meio banho, eu já fui pra academia. Porque eu não comecei a filmar esse vídeo antes. Eu juro que a introdução tá longa, mas já já vocês vão ver o movimento aqui. A minha primeira refeição do dia é antes de ir pra academia. Só que a gente acordou um pouquinho tarde hoje, eu comi só 5 uvas e fui treinar. O que me fez no final ter um enjoozinho assim, bem leve, sabe? Mas eu fiquei meio enjoada porque eu não comi. No caso são 2 ovos com um pedaço de pão integral. Uma fatia de pão integral com requeijão. No caso requeijão sem lactose porque eu tenho intolerância. Só que aqui em casa não tem pão integral, a gente vai comprar agora. Então eu peguei um pedacinho de pão francês mesmo que nós somos permitidas a comer. Então a minha mãe fez 2 ovos e eu peguei um pedacinho de pão pequenininho mesmo, pão francês. Pra equivaler ao pão integral. Só que assim, a alimentação é na base do improviso também. Então como eu não tinha pão integral aqui hoje, aí o que eu tinha era pão francês ao meu alcance, né? Então eu tô substituindo um pelo outro. Só que o correto mesmo é eu seguir o que o meu nutre passou. Só que não tem, então tô improvisando. Aí eu coloquei literalmente um dedinho de café com leite. Por mais que o leite seja sem lactose, pura ou sem tolerante, né? Toda vez que eu tomo leite minha pele inflama. Inflama mesmo, assim, que tem uns carocinhos, parece espinha. Não sei se é espinha mesmo, não sei. Eu sei que eu tenho que evitar. Então eu vou tomar só um dedozinho mesmo desse café com leite. E pronto, essa é a minha refeição antes de ir pra academia. E o meu lanche vocês vão ver quando eu chegar lá na loja. Então, gente, eu vim pra loja sem maquiagem porque ontem eu fiquei o dia inteiro de maquiagem. Das 8 horas da manhã até 10 horas da noite. Então eu fiz, não, hoje minha pele vai respirar. Eu tô sem espinha, tô só com mancha. Aí fica menos pior, sabe? O negócio fica menos pior. Daí eu tô deixando minha pele respirar um pouquinho. Enfim, um mero detalhe. Eu vou ficar gravando o vlog aqui sem maquiagem mesmo. E aí eu tô gravando, moço. Ei, eu quero gravar. Vocês que tem moniquim, vocês se assustam assim com ela também? Eu vou ficar o vlog inteiro topando minha cara. Detalhe, viu? Porque assim, eu viro, eu faço tipo... Muitos se assustam ainda com ela? Com Isabela? Eu vou tomar menos cheio de grau. Ah, tá bom. Deixa eu dar corneio. Eu recebi uma sacola de um fornecedor, aí ele mandou 5 peças da irmã dele e 5 peças da dele. Aí tem os endereços aqui e vou colocar lá no curso. E... Ai, que lindo! Que cheiroso, cheiro de coco. E eu pedi umas t-shirts super estilosas. Eu vou abrir aqui, abaixar o som por causa dos direitos autorais e mostro pra vocês. E aí, amei! Gente, olha ali. Amei! Gente, eu pedi tanta blusinha de algodão. Eu não sei se vocês lembram das t-shirts de algodão aqui da loja. Eu vou mostrar pra vocês os modelinhos. Agora, são muito lindos. Os modelinhos, as cores também são lindas. Eu vou mostrar tudo no espelho, que fica mais fácil, né? Mas agora eu vou etiquetar. Aí eu vou etiquetar e vou mostrar pra vocês as peças. Olha quem chegou! Oi, Chacha! Oi, gente! Saudade de vocês! Eita, tá, Mariana? Tô. Eita, tá, na vida que eu cheguei. Eita, eu vou treinar muitos vezes hoje. Eu fiz o Maitai e vou fazer prédio de noite. Então, gente, eu trouxe 30 blusinhas de algodão. Aí eu já etiquetei a maioria. Vou etiquetar o resto mostrando a vocês. Eu vou mostrar agora o modelinho da minha etiqueta. Essa arte aqui foi feita por mim. Tanto a da frente quanto a de trás. E aí eu mandei pra gráfica que faz as minhas sacolas, que faz tudo. Eu vou deixar o arroba deles aqui. E aí eles fizeram. Cara, toda vez que eu vou gravar... A vizinha tem... É sério, minha mãe. Toda vez que eu vou gravar, acontece alguma coisa. Passa uma zoada aqui no meu pé do ouvindo. Aí, ó, aqui é a frente da minha etiqueta, a logomarca da loja. Que é simplesinha, eu gosto dela assim. Desde 2015 eu uso essa logomarca. Era eu quebrando e mantendo a logomarca. Pelo menos isso, né? Aí aqui é o modelinho de trás. O preço de avista, o preço de cartão. O Instagram da loja. O WhatsApp da loja que não ativamos ainda, mas iremos ativar. E a frasezinha vista-se com coração. Porque o nome da loja é DQ, coração em francês. A gente vai ativar o WhatsApp da loja ainda. Porque muita gente fica falando no Instagram de gente que não é cliente. E acaba atrapalhando bastante o trabalho de maninha. Aí os clientes chegam aqui na loja meio chateados. Tipo, ah, eu falei, mas ninguém me respondeu. Porque a caixa de mensagem do Instagram lota com seguidor. Perguntando coisas que minha mãe não sabe responder. O pessoal acha que sou eu que respondo. Aí por isso que eu acho importante falar sempre que não sou eu que respondo. A minha mãe, tipo, ela responde os clientes. A gente vai melhorar o sistema de atendimento da loja pelo WhatsApp. Pra não acontecer de a gente demorar de responder cliente. Aí muita gente vai perguntar, mas preço de avista e preço de cartão. Gente, desde 2017 uma lei foi lançada que nos permite fazer isso. Então nós podemos sim colocar um preço de avista e um preço de cartão. O Senado entende que a gente paga taxas. É a maior burocracia. Mas nós podemos sim desde 2017. Acho importante atualizar porque tem gente que acha que não pode. Mas pode sim. Agora eu vou mostrar como eu tô etiquetando essas peças aqui. Essas blusinhas, elas estão vindo com esses negocinhos aqui, ó. Aí eu tô colocando as etiquetas nessa parte. Só que se não viesse esse negocinho preto, eu iria colocar aqui. Eu sempre costumo colocar nessas partes de trás das peças. Eu nunca entendo porque o pessoal pede vídeo etiquetando. Porque é uma coisa tão simples. E o povo gosta de ver, né? É igual a ASMR, sei lá. A ASMR é satisfatória pra vocês, né, gente? Não, mas nada super... Eu adoro ver o ASMR de Valesca. O cabelo. Valesca, eu sei. Grudou, grudou, grudou. Ai, pegou do meu carro. Grudou, grudou, grudou. Grudou, grudou. Nada super o vídeo do ASMR e a Livanesinha. ASMR. Ô, mulher, eu comprei essa cola, Valesca. R$10,00, essa cola. Tá brincando pelo pelo. R$10,00, essa cola. Ó. Já pressionei com carinho. Já pressionei com minha deda pra me ajudar. Ó, ó, não fica não, ó, ó. Já brincando com a minha cara, não. É, mas eu fiquei frustrada nesse dia de verdade. Ai, eu fiquei frustrada. O meu negócio tá tão bonito, mas ficou toda borrada. Você é bloqueado mais não. O que aconteceu? Eu já vi, mamãe. Tá no Instagram. Foi R$10,00. Tá onde? No Instagram. No Instagram. Essa refeição também tá sendo no improviso. Aí, o meu lanche é um iogurte natural, sem lactose, com um shot de lactobacillus da Activia, que também é sem lactose. Só que eles não encontraram. Então, a manhã trouxe um iogurte da Nestlé, zero lactose. O importante pra mim é que não tem lactose. E esse glucerna aqui, que a manhã disse que também não tem lactose. E ela disse que é muito bom, então vamos lá. Vai ser outra refeição no improviso, mas é a mesma proposta, né? Eu acho. Vou falar com o meu nutre agora. É? Morta. Aí! Maravilha! Essa é a minha! Essa é a minha! Gente, esse meme que Chacha me viciou, o que a pessoa faz é... Morta! Ó, gente! Foram essas calças aqui que eu recebi, esses jeans que eu recebi no fornecedor. Eu vou colocar lá no meu curso. Que nós fizemos aquela parceria marota. Aí é o mesmo modelinho daquelas calças joggers, não tem? Aquelas de tecido, malha, né? E eu fiquei apaixonada. Daí eu coloquei com esse cropperzinho que a gente comprou na viagem de Fortaleza. E é isto. Detalhe que eu ia tirar a roupa e eu não tava nem lembrando de filmar. Essa jardineirinha aqui, gente, ela é tamanho G. Enorme em mim! Olha só se eu tirar isso aqui, ó. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Anjo! Isso aqui eu acho que veste até 42, né? Pra ele ser muito grande. Mas mesmo assim, achei estilosinho. Ele amarrado ficou lindinho. E o modelo é perfeito, né? Eu acho que com certeza vai fazer sucesso. E semana que vem vou ter que trazer reposição tamanho P também. Porque minhas clientes são mais pequenininhas. Outro modelinho, tamanho G também. Por isso que ele tá super enorme em mim. Aqui embaixo ficou bom porque eu dei uma dobradinha. Mas ó, ó o tamanho desse negócio. Enorme! Eu acho que ele veste 42 também. Acho que é a mesma forma do outro. Mas os modelinhos são muito lindos, né, gente? Imagina esse negócio do meu tamanho. Não daria certo. Porque eu iria ficar ali primeiro. Então que bom! Que bom! Que bom que veio o grandinho. Então, gente, os almoços chegaram. O almoço da gente, minha irmã, tá aqui. E vou mostrar esse último macacão. Que delícia! Que eu vesti agora. Com esse recortezinho aqui embaixo, ó. Seria maravilhoso ter espaço, assim, pra gravar um vídeo. Mas tô brincando, se achar, pode ficar aí. E tá, minha gente, delícia! Delícia! Pois eu vou comer agora. Eu vou mostrar a vocês. Agora é a hora do meu almoço. E eu faço o contrato pra receber o almoço aqui na loja. Toda semana, minha mãe e eu. Porque fica mais prático pra gente achar também. Aí, 30 minutos antes, eu tomei o meu manipulado que eu peguei hoje. Ele ficou pronto hoje. Aí ele fez as doses. A dose pra 30 dias. E uma dose são duas cápsulas. Aí eu tomei 30 minutos atrás. É Camellia Cinesis Citrus Aurentium. É isso aí mesmo. E agora eu vou comer o meu almoço. Vou mostrar pra vocês como tá lindo. Na verdade, eu como menos almoço. É, tá uma delícia. Eu como menos almoço do que tem agora. Menos arroz, na verdade. Gente, ela é um amor. Fica 45 reais por semana pra ela vir deixar aqui na loja. E é marmita fit. A comida não tem um pingo de óleo. Eu acho que ela faz no airfryer. Não sei o que ela faz. Aí tem carne, macaxeira. Daqui, desse baiãozinho aqui, eu vou comer só umas duas colheradazinhas pequenas. E vou guardar o resto pra minha janta. E uma saladinha. Então, esse é o meu almoço. Se eu disser a vocês que ontem eu esqueci do vlog. Eu esqueci que eu tava gravando o vlog. Aí eu vou continuar agora do horário do meu lanche, né. Faltou mostrar o lanche, da tarde, a janta, a ceia e tal. Ontem, gente, eu fui pra casa, né. Aí eu fiquei dançando com o Chachá. Tomei banho e fui pra psicóloga. Da psicóloga eu fui para os contadores. Eu fiquei uma hora e quarenta minutos nos meus contadores. E eu saí atordoadazinha de lá. De tanta burocracia que eu vou passar agora pra migrar de e-mail para a ME. Mas, enfim, assunto para outros vídeos. Só tô adiantando pra vocês. Aí hoje eu pintei as unhas, ó. Hoje de manhã. Tá tudo borrado porque eu pintei sozinha aqui na loja. Tudo borrado mesmo. Mas também tô nem aí porque pelo menos eu pintei, né. Valeu a intenção. Aí eu tô toda arrumadinha. Eu vim muito blogueira hoje de manhã pra loja. Ó, eu vim representando. Aí tô maquiadinha já e ok. Sim, aí agora eu vou mostrar pra vocês o meu lanche da tarde. Gente, pra quem tá caindo aqui no meu canal de paraquedas que não me acompanha. É porque eu tenho uma loja. Aí eu gosto de ficar misturando as coisas. Tipo, mostrando minha rotina da loja. E saudável também. Loja e academia. Então eu faço uma misturinha das coisas. Pra vocês não acharem esse vídeo muito enrolado. Tá, vamos lá. Então, gente. Aqui tá o meu lanche da tarde. São 15 uvas e 10 castanhas. Apenas isso. Sério mesmo. Mas como eu já tô nessa alimentação há uma semana e pouco. Meu organismo já tá se acostumando. No início, nos primeiros 2, 3 dias. Eu senti uma fome gigantesca. Eu ficava, cara, como é que isso aqui vai conseguir me satisfazer. Fora que o remédiozinho manipulado que ele passou. Que eu tomo antes do almoço. Ele me ajuda bastante a me manter saciada. Por mais tempo. Então, isso aqui agora tá sendo suficiente pra mim. Vocês podem achar pouquíssima coisa. Mas é o suficiente. Então, agora eu vou lanchar. E eu vou fazer uns planejamentos aqui. E vou até mostrar pra vocês também. Mas ou não. Vai ficar chato o vídeo. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Agora é o horário da minha janta. Que é... A gente tá aqui em casa. Olha a bagunça. Gente, tá uma bagunça aqui. Uma bagunça. A gente chegou agora da rua. Semana passada meu professor teve um problema de saúde. Não. Semana retrasada. E ele ainda tá se recuperando. Então, eu não tive as duas primeiras aulas dele. Eu ia ter só uma aula. Da qual eu não tô matriculada ainda. E eu vim lembrar agora à noite. Aí, eu não fui pra faculdade hoje. E não vou. Bom, minha janta. No meu plano alimentar. São duas fatias de batata doce. Ou inhame. É, macaxeira, né? E um pedaço e meio de carne. A carne, mãe, teve que fazer com azeite. Porque era o que tinha. A gente sabe, né? Que satura. Uma coisa assim. O que é com azeite? Hã? Então, mas com azeite, sabe? Parece que satura. Aí, fica a mesma cor de óleo. É uma coisa assim, entendeu? Enfim. Hoje, mãe, eu vou comprar um airfryer aqui pra casa. Airfryer que fala? Airfryer? Airfryer? Airfryer. 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 Aquele negócio pra colocar e ficar tudo sequinho. Mas essa aqui é a minha janta. Tô aqui com o Chachá. A gente não. Ele tava limpando a cozinha tosinha. Tá cansado apenas, né? Chachá. Aham. Aham. Tô assim, né? Minha ceia. Tem duas opções. Uma de fruta. E a outra opção de iogurte. De algum complemento. E aí, eu peguei um iogurtezinho da Activia mesmo. Era o que tinha lá no supermercado. Probióticos naturais Activia. Eu vou ter que arranjar, gente, produtos sem lactose. Eu não encontrei nada sem lactose, nem maninha. Então, quando for amanhã, eu vou rodar a Cajazeiras pra encontrar os produtos sem lactose. E deixar uma grande quantidade aqui em casa pra não faltar. E aí, eu peguei um kiwi. Então, eu vou comer um kiwi com esse iogurte. E eu vou encerrar o vlog por aqui. Porque meu padrasto chegou. Os olhos de som. Meu cachorro latindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mistura de vlog. Mostrando como que tá a minha alimentação atual. Com algumas novidades da loja. E é isso, gente. Super beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau, gente. Assista até o final. É.